Música Nós estamos aqui com o secretário estadual de logística e transporte, João Taviano Machado Neto. Secretário, muito obrigado por estar visitando a redação do Diário da Região. Estava conversando aqui em formamento sobre a questão de Olímpia, né? A questão do aeroporto. Como é que está a questão do projeto do aeroporto lá em Olímpia? Olha, é um primeiro boa tarde a vocês, né? Muito obrigado por me receber aqui no Diário da Região. Prazer, um privilégio estar aqui para falar com vocês, né? Então, Olímpia está crescendo como um polo turístico, a questão dos parques, né? A hotelaria, ela está se firmando aí como um grande ator, protagonista do turismo no Estado. E há um pedido lá, um projeto do prefeito, né? No sentido de que se tem um aeroporto direto em Olímpia, né? É um pleito legítimo, né? Agora precisa ver a viabilidade do aeroporto. O Estado não tem mais aeroportos. Nós privatizamos todos, inclusive aqui de Rio Preto. A ECB, investimentos aí robustos na região, Rupo de Oranga, Rio Preto. Então, o Estado agora não participa mais nessa discussão dos aeroportos. É uma discussão estritamente municipal, né? Ele vai tomar uma decisão aí municipal. É legítimo o pleito dele, né? É um interesse. O Olímpia está se credenciando. O aeroporto aqui de Rio Preto foi líder de um dos blocos, né? Ele tem quase um milhão de passageiros por dia. Nós estamos aí com uma perspectiva de investimentos, né? Na ordem de 60 milhões na região. Uma correção. O senhor falou dia. É um milhão de passageiros? Ah, desculpe. Um milhão de passageiros ano. Ok. É um milhão de passageiros dia. O preto estava no top ten, né? Sim, sim. Desculpe. Um milhão de passageiros ano. Pois é. E essa é uma estrutura que a gente está vendo aí, que vai ser muito bem-vinda para a iniciativa privada. Houve o leilão, a iniciativa privada ganhou aí. O consórcio tem agora até setembro para apresentar a documentação, fechar toda a parte jurídica, assinar o contrato e assumir. A gente tem a perspectiva de quando ele assumir, a gente ter aí uma boa resposta. Você pode parar um minutinho? É só para nós. Não tem problema. Estamos ligando do... Então, deve ir para a iniciativa privada do aeroporto de Rio Preto, junto com o bloco, o presidente. Isso em outubro, o senhor acredita? É, eu acredito que até setembro, final de setembro, início de outubro, a concessionária já faça a sua complementação de documentação e aí pode assinar o contrato e a gente inicia o processo de transferência, né? A transferência é rápida, não tem muita dificuldade. E as obras que estão todas, o investimento, esse investimento é ao longo da concessão? Ao longo da concessão. De imediato, assim, o que o passageiro... Olha, eles têm um prazo aí curto para fazer alguns investimentos, vão apresentar um plano de investimento entre esses documentos que eles estão nos mandando. Mas eu penso o seguinte, um aeroporto com o potencial do aeroporto de Rio Preto, eles vão investir rápido, porque é onde vai dar retorno para eles, mais rápido. Então, novas rotas, criar novas condições no terminal de passageiros, ampliar, eu tenho para mim que a concessionária vai investir rápido aqui no que ela precisa, não vai esperar 30 anos para fazer todo o investimento, vai investir rápido aqui em Rio Preto para poder, obviamente, trazer novas rotas, trazer mais passageiros, oferecer outros destinos. Então, eu tenho a impressão que vai ser muito rápido o plano de investimento deles aqui. Doutor, e a questão dos funcionários que estão atualmente, que faz parte da ESP, que são funcionários de carreira. Há um temor ali do que vai ser esses funcionários? Eles serão incorporados aí ao consórcio? Nós estamos montando uma estrutura na Artesp para fazer a parte de gestão dos aeroportos. Então, parte desses funcionários vai para a Artesp automaticamente. Os de carreira vão automaticamente ser transferidos, alguns lá que têm, vamos dizer, nexo com a gestão do aeroporto. Os outros, eu tenho a impressão de que se a concessionária tiver juízo, contrata logo, porque ninguém conhece melhor o aeroporto do que esse time que está aí. Então, a própria concessionária vai dar uma solução, que o da ESP vai ser extinto. Nós não vamos ter mais o departamento. Parte dele vai para a Artesp e a outra, com certeza, a concessionária vai contratar. Mas há o risco de algum funcionário aqui ser demitido ou não? Eu acho que é impossível você garantir qualquer coisa aí da parte do privado, né? Então, mas é isso que eu reafirmo a você. Eu tenho certeza de que o privado, para manter o bom atendimento, o bom ritmo desse aeroporto, vai contratar as pessoas que trabalham. Não tem sentido ser diferente. Nessas ondas previstas pelo aeroporto do preto, não está, como a gente consta, a ampliação da pista ou mesmo uma torre. O senhor pode confirmar? Não está realmente previsto? Na verdade, o plano de investimento vai ser nos apresentado pelo privado. Mas eu acho que a questão da ampliação da pista, a questão da torre, dispositivos de segurança de voo, instrumentação de voo, para que você tenha outros destinos e receba de outras cidades voos para o preto, isso seguramente deve estar aí no radar da concessionária. O preto pode ter voos para outras capitais no Brasil. Se você quiser até forçar um pouco o modelo, porque eu não acho que é forçar tanto o modelo, mas vamos usar o extremo dele. Voos internacionais da América do Sul. Os voos que tenham aí capacidade do 737 e do Airbus correspondente, ele pode ter um voo para Buenos Aires. Então, tudo vai depender de como o privado vai montar o plano de negócio dele para o aeroporto. Como eu disse, o aeroporto que tem um milhão de passageiros usando, ele tem uma atratividade enorme, isso com algumas rotas, vamos dizer, mais carregadas, né? Então, a gente tem uma perspectiva de que o aeroporto, de fato, passe aí por uma grande mudança e experimente aí um crescimento bastante grande. Nosso time Alvaro falou que não tem para onde crescer ali, porque você teria que se apropriar, teria que ter um... É, mas... Passar por cima da rodovia, tem gente que defende bem o da Washington. Depende do projeto, depende como ele fizer, você tem aí tecnologia para fazer algumas ampliações aí na própria estrutura da pista, área de manobra, área de táxi, essas coisas todas podem ser feitas aí dentro do aeroporto, tem as limitações, evidentemente, e dentro dessas limitações, dentro desse modelo, ele vai fazer o plano de crescimento aí. Sim. Secretário, a questão do... Há um projeto de fazer a privatização, né? A concessão, melhor dizendo, da rodovia Euclides da Cunha, Votoporanga, Fernandópolis, já saiu recentemente uma história de que estaria sendo feito um levantamento para pedagiar aquela rodovia. O senhor deve ter tomado conhecimento dessa informação que foi desmitida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Carlão Pignatari, né? O que que há, pelo governo do estado, de investimento, da concessão daquela rodovia? Não. Primeiro, não tem pedágio previsto. Toda essa parte de investimento, de melhoria da rodovia, tudo, está sendo estudada, ou diretamente pelo DR, né? Ou uma concessão na quinta rodada de concessões. O governador João Dória tem aí, muito claro, que através de concessões você aumenta a capacidade das rodovias, aumenta a capacidade, porque o investimento privado é direto, né? Então, isso nós temos discutido, esses dias mesmo está discutindo isso com o vice-governador Rodrigo Garcia, aqui do Rio Preto, né? O vice-governador está muito atento a isso e a gente tem discutido quais os modelos adequados para fazer o crescimento dessas rodovias, o que que ainda posso transferir do DR para o mercado. Hoje, se você olhar, você tem mais ou menos uns 9 mil quilômetros de rodovia concedida e tem 14 mil administrado pelo DR. Quer dizer, então você ainda tem alguma parte de rodovias com volume diário médio, lá, o VDM, atrativo para você fazer a transferência para o privado, através do modelo de concessão. Então, está sendo estudado, mas nesse caso específico ainda não tem nada de pedágio, não. Mas a concessão, ela sempre está junta com o pedágio, que é a maneira que a concessionária tem de... Ah, sim. Doutor, isso... Qual foi o modelo dessa concessão? Por que não tem... Então, veja só, você tem uma questão básica. O pedágio existe para você remunerar um serviço que é prestado pelo concessionário. O que você precisa ter? Primeiro, a quantidade de pedágios correta e, segundo, ou até primeiro, antes da que eu comentei, a tarifa justa. E condições tarifárias que permitam você a ter uma dinâmica de acordo com a região. Então, por exemplo, você tem um pedágio, tem duas cidades próximas e tem aquela situação da pessoa morar numa cidade e trabalhar na outra. Então, ela passa todo dia no pedágio. Para isso, nós já fizemos, inclusive na Eixo São Paulo, na concessão da Eixo, uma mudança de modelo. Você tem o desconto de usuário frequente. Então, quanto mais ele usar, menos ele vai pagar. Ele vai ser... Esse volume vai ser medido ao longo do mês. Ele passou tantas vezes, vai pagar menos pedágio. Depois, tem uma outra dinâmica que também já está autorizada na Eixo São Paulo, que é a questão do pedágio ponto a ponto. Você vai pagar pelo trecho percorrido. E depois, você tem uma outra ainda, que é a tarifa diferenciada por horário. Imagina, você quer transformar uma rodovia num corredor logístico. Esse corredor, você vai... Como é que você tem a tração de carga para ele? Se eu tiver um... Vamos dizer, uma atitude tarifária que venha trazer mais carga. Então, eu posso pegar um horário lá, à noite, entre meia-noite e cinco horas da manhã. Eu posso dar uma tarifa diferenciada, reduzida, para o caminhão, para ele sair do horário de pico e trafegar à noite na rodovia. Então, tudo isso está sendo estudado como outras formas de você ter essa remuneração. E ter lá a questão dos investimentos que a rodovia vai fazer. Medir isso de forma adequada. Fazer com que você tenha um modelo de uma taxa interna de retorno justa. Mas essas são algumas modelagens. Hoje em dia, não tem nenhuma discussão específica sobre isso. O Cris da Cunha está em estudo à concessão, mas não está previsto, verdade? É, não está previsto nesse trecho, pelo menos até agora, na modelagem da concessão, não está previsto, verdade? Secretário, a gente sabe que a gente teria, aqui na região de Rio Preto, o escritório regional que ia ser aqui e ia agregar, inclusive, alguns órgãos do governo do Estado. Com a região, com a criação da região metropolitana de Rio Preto, agora com os 37 municípios, muda alguma coisa? Como é que o DR vai atuar, principalmente, com a RPF? Na verdade, essa regionalização do Estado, que está sendo conduzida pelo meu colega, o secretário Marco Inholi, ela procura otimizar essas questões. Então, você trazer, por um outro desenho de regionalização, a concentração de órgãos do Estado. Então, você pega, por exemplo, a regional de saúde, ela não bate com a regional de educação, não bate com a regional de segurança, não bate com a regional do DR, não bate com a regional da fazenda. Então, isso tudo é perda. Então, na medida em que você trouxer todos para o mesmo lugar, você otimiza a questão da parte administrativa, infraestrutura. Então, está mantida essa visão, ainda mais agora, como sede da região metropolitana de São José do Rio Preto. Sim. E como é que está o encaminhamento da pré-candidatura do Rodrigo Garcia, junto ao governador João Dória, aos secretários mais próximos, que o senhor é um secretário também, que é bastante atuante, né, em todo o Estado, está andando muito o Estado. Como é que o senhor está avaliando a eleição do próximo ano? Olha, eleição se só resolve depois que ela acabou. O que nós temos é uma coisa natural. O vice-governador tem feito um trabalho, o Rodrigo tem feito um trabalho, muito forte no Estado inteiro. Por exemplo, programa de vicinares, 5 bilhões de investimentos. Programa do governo, desde o início, programa de governo do Dória. Quem viabilizou a parte orçamentária desse programa? O Rodrigo. Ele conseguiu organizar o orçamento e pôr 5 bi, mais 2 bi, para outros investimentos, são 7 bilhões de investimentos em infraestrutura. Então, ele está rodando o Estado, ele está trabalhando. É natural, ele é o vice-governador. Nada mais natural do que ele tenha as condições de suceder o governador João Dória e ter aí uma boa performance. Ele é uma pessoa que conhece muito o interior, conhece muito o Estado, sabe, no detalhe, você sabe que às vezes você pega o Rodrigo, você põe o mapa rodoviário, ele fala da rodovia, às vezes a gente precisa pegar lá e ver no índice qual é a rodovia. Ele já traça a rodovia qual é, ele sabe quais são as outras de acesso. Quer dizer, ele tem o Estado na cabeça. E ele é um político competente, preparado. Então, nada mais justo, nada mais lógico do que ele ter a qualificação para suceder o governador. Então, eu acho que vai indo muito bem. Ele está fazendo um bom trabalho e conta o quê? Conta justamente o que o governo entrega. E o Rodrigo está muito preocupado com as entregas do governo. Quer dizer, com que o governo cumpra aquilo que prometeu. Então, é natural. A candidatura dele é uma coisa natural. É uma candidatura vitoriosa, uma candidatura robusta e que ela vem naturalmente dentro do bojo da sucessão do João Dória. A gente está concluindo, secretário. Vai ter o... Não sei se é por conta do... Se o senhor tem a participação também no programa Melhor Caminho, da recuperação dos 5 mil quilômetros que nós vamos ter, com o lançamento do projeto, do programa, que vai ser feito esse mês. De que forma a secretaria participa também? Como vai ser esse projeto, que acho que é capitaneado pela Secretaria de Agricultura, que é do Itamar Borges, que também é da região. É do Itamar. Querido amigo Itamar, né? Está chateado agora porque não pode cumprimentar todo mundo com beijo, né? Tem que fazer na fase da mão ali. Itamar está chateado. É um grande secretário, um grande político. O Itamar está fazendo um grande trabalho na Secretaria da Agricultura. É um projeto exclusivo da Secretaria da Agricultura. E vai ter aí uma recuperação imensa dessas rodovias. Não pode se confundir essa rodovia com as vicinais. Elas são rodovias que saem do trecho de produção rural e chegam até uma vicinal, ou até uma SP. Essas rodovias é que serão objeto desse trabalho do Melhor Caminho, né? É de terra. Rodovia rural. Rodovia de terra. De terra mesmo. As vicinais começam quando aqui na região? Olha, nós estamos agora num processo... Hoje já saiu no Diário Oficial um primeiro lote, né? Nós já estamos fazendo aí as licitações todas. Agora é aquele prazo legal terrível, né? Você põe a licitação, o jeito que interpõe recurso, você dá o tempo de resposta, você responde, tem o tempo dele. Então isso tudo acaba estendendo. Mas nós já começamos. Hoje já saiu aí um primeiro conjunto de vicinais. Se eu não me engano são 20 e já foram publicadas no Diário Oficial de hoje. Agora homologadas, agora tem o prazo aí de contratação. Mas está andando. As licitações todas estão na rua. Na medida em que elas forem sendo terminadas, vencidas, essas questões legais, nós vamos assinar os contratos. São 500 milhões de reais na região de Rio Preto. São 500 milhões, 520 milhões na região de Rio Preto. Vamos falar. O secretário Washington Luiz, a gente tinha a expectativa da poderia... Foi feito um estudo de antecipar uma renovação da concessão. O Rodrigo Garcia disse que juridicamente isso não seria viável. Esse contrato terminaria em julho, ele já foi prorrogado. Depois, ao que me consta, ele foi prorrogado novamente para agora, em setembro, em função de desequilíbrio, por conta de pandemia. E parece que ele vai ser aprovado de novo. O Estado vai assumir essa rodovia. Como é que está essa licitação? Vai ser... O trecho todo vai ser concedido novamente em nova licitação? O que o senhor pode dizer? E a terceira faixa de Rio Preto. Vai estar na licitação nova. Não cabe mais nesse contrato por conta disso que você falou. Ele deverá ter mais uma prorrogação agora, a partir de setembro, uma pequena prorrogação. Mas a ideia é fazer imediatamente a licitação do trecho. Todo o trecho concedido da Triângulo, você vai ter aí a rodovia. E não cabe mais. O contrato não permite mais fazer nada nele. Então, agora, é só a questão administrativa mesmo do contrato. Como o Rodrigo Garcia colocou, juridicamente, não tem como você fazer nenhuma renovação, nem nada. Você tem aí agora o ajuste do contrato do ponto de vista dos passivos regulatórios. Feito isso, acabou a concessão e licitação nova na praça e temos como prioridade na nova licitação as marginais em Rio Preto. Mas isso é uma promessa de campanha, inclusive, né, secretário? Como é que vem? Olha, feita a licitação, pode ser, com certeza, será o ano que vem. Feita a licitação, na licitação estará previsto isso. É marginal ou terceira faixa? O pessoal tem dúvida. Marginal, mas vai mexer na marginal ou vai... Não, tem dois projetos. Tem trecho de terceira faixa e tem o projeto das marginais. Você pegar aqui, se eu não estiver muito enganado, ali na altura do 338, você tem uma saída direita, você sai, tem a descida e você dá numa avenida. Nessa avenida você tem o semáforo e todo dia, ali, você tem congestionamento. Tem um rabo de fila enorme, né, até tem uma placa ali debaixo do viaduto dizendo, né, amarelo piscante, trânsito lento à frente. É por conta disso. Isso tudo vai ser corrigido na nova licitação. Tudo isso vai ter aí uma, vamos dizer, uma solução técnica de engenharia para resolver. Com terceira faixa, com as marginais, mas esta intervenção, com certeza, fará parte do novo ônibus. 25 anos? 25, 30, depende da modelagem da concessão. Com certeza, obrigado. Secretário, a gente agradece muito a presença do senhor aqui no Diário da Região. Respondendo as perguntas de importância como aeroporto, a Washington Luísa, o Cris da Cunha, e esperamos recebermos mais vezes aqui. Muito obrigado. E qualquer consideração que o senhor queira colocar? Não, eu que agradeço, acho ótimo. É uma região aí que está recebendo um bom investimento, é uma região que tem bastante força agora, ainda mais. Rodrigo esteve aqui fazendo a audiência pública da região metropolitana, estava lá em São Paulo quando assinou a formalização da região metropolitana. Com isso vai ter um grande ganho a região, a força de Rio Preto puxa essa região. Então, é seguramente um dos vetores de crescimento do Estado. Agradeço a vocês aí pela possibilidade de estar aqui. Um prazer, toda vez que eu vier aqui, eu venho roubar um cafezinho de vocês aqui. Tá certo, muito obrigado, secretário.